Cineguei! Pro negro que sonhou Chegou o dia Nós somos a resistência Canta academia Begada de africano Canta salgueiro Machado de Xangô Carroquinha Canta salgueiro Pro negro que sonhou Chegou o dia No quilombo da academia Machado de Xangô Machado de Xangô Carroquinha Canta salgueiro Pro negro que sonhou Chegou o dia No quilombo da academia As lágrimas Não podem ser de dor Já faz tempo a branca carta Decretou a liberdade Que arde uma sacrada ilusão A face Da rejeição O luta por maldade Que não sai da teoria A grau da indignidade Os polões devem policiar A vida clama por direitos sociais A voz do morro ainda lembra o velho cais Vambora! 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 Seguir em paz viver Traiar o sol da consciência Em cada brilho a luz da resistência A posição é o preto do poder Seguir em paz viver Traiar o sol da consciência Em cada brilho a luz da resistência A posição é o preto do poder Meu grito Meu grito A força africana Que fala a pé E eu grito Em fios de contas Do meu cantomblé No chão do sol na luna Meu grito Pra que disfarçar? Não é sorte é bravura Não é morte da cultura Minha história Saiu da gaveta A arte preta A magia de ver Meu choro Virou melodia Se fez poesia De qualidade Na inspiração A sabedoria Países dos meus ancestrais Em comunidade Todo mundo Pra roubar os carnavais A jato me chamou Caônia Caônia Calô Caônia Caônia Pra roubar os carnavais Te ouvir Cobra que a carta que criou a liberdade Que há de massacrar a justiça A face da rejeição Na vontade que não sai da teoria A calura e a imigragem Os morões da coprecia A vida clama por direitos sociais A voz do povo ainda lembra o velho mais Porque seguir nem faz viver Raiar o sol da consciência Em cada vida a luz da resistência A cor e sal é o preto do poder E seguir nem faz viver Raiar o sol da consciência Em cada vida a luz da resistência A cor e sal é o preto do poder E eu grito a força africana que embala a fé Refrido em rios de pontas do meu cantor E o que é grito? Com o som dos outros na luta Que coisa de ver? Meu brilho pra que desfazer? Não é sorte, é na pura Não há morte e a cultura Minha história saiu da cabeça A arte preta mais linda de ver Meu choro virou melodia Se fez poesia de qualidade A inspiração, a sabedoria Países nos meus ancestrais Mulher de velhinho, fude A obra dos caras Machado de Xangô, caô meu guia Canta, salgueiro Pro negro que sonhou, chegou o dia Pro quilombo da academia Machado de Xangô, caô meu guia Canta, salgueiro Pro negro que sonhou, chegou o dia Pro quilombo da academia As lágrimas não podem ser de novo Já faz tempo a branca carta Decretou a liberdade Que arde a sagrada diluição A face da rejeição Na crueldade que não sai da teoria A causa e linguagem, os porões da pobrecia A vida flama por direitos sociais A voz do povo ainda lembra o velho mais Poder seguir em paz de ver Caia o sol da consciência Em cada vida muita resistência A posição é o preto do poder Seguir em paz de ver Caia o sol da consciência Em cada vida muita resistência A posição é o preto do poder Meu grito, a força africana que embala a fé Repito, em fios de contas do meu cantor O som dos outros na lula Meu brilho pra que disfarçar Não é só que tem a altura Não há morte e a cultura A história saiu da planeta A arte preta mais vinda de ver Meu choro virou melodia Se fez poesia Se colhe terei E agora vai subir A inspiração, a sabedoria E diz nos meus ancestrais O meu serbeiro é negrito É raça, barro blá dos carnavalais Passado de Xangô, caô, caô, caô Canta, salveiro, brugueiro Que sonhou, chegou o dia Pro quilombo da academia Canta, salveiro, canta Passado de Xangô, caô, 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 caô Canta, salveiro, brugueiro Que sonhou, chegou o dia Pro quilombo da academia E o nosso sonho vai brilhar As lágrimas não podem ser de dor Pegada de africano, hein?